Destroços de uma embarcação apareceram na Ola de Santos com a baixa da maré e redução da faixa da areia. A prefeitura não sabe porque o navio encalhou no local, mas acredita que o acidente pode ter acontecido há mais de 100 anos. O local foi interditado por questões de segurança. Os destroços chamam a atenção de quem passa por esse trecho de areia bem ao lado do Canal 5 no Embaré. Eu estava em casa assistindo televisão e vi, né? Acho que a gente cheguei a ver um pedacinho assim, mais ou menos, se eu não me engano. Aí eu digo, ah, vou lá ver, né? Mas uma curiosidade, eu amo essa cidade, sou de São Paulo, moro aqui há 5 anos, mas adoro a cidade, amo. O aparecimento de pedaços de ferro e madeira na areia não foi novidade para esse aposentado. Seu Orlando garante que há 50 anos algumas partes desse navio apareceram por aqui. A surpresa para mim foi ver tudo isso aqui, mas nós quando era moleque, eu nasci aqui no Boqueirão. Nós quando era moleque, nós já via os toquinhos aqui de fora, nós já via que tinha um barco, qualquer coisa aqui. Segundo a prefeitura, não há informações e nem registros sobre a embarcação. Para o jornalista e pesquisador de naufrágios, José Carlos Silvares, trata-se do Vapor Glória, uma embarcação retratada no quadro de Benedito Calixto, que encalhou em 1909. É um navio pequeno, de cerca de 50, 60 metros de comprimento. E é exatamente essa metragem que nós temos aqui desses destroços, né? Então tudo leva a crer que seja esse navio. A subprefeita da região da Orla acredita que há mais destroços debaixo do Canal 5. Há alguns anos, as praias do Embaré, Aparecida e Ponta da Praia, vem sofrendo um erosão, vem sofrendo um desassoreamento. E com isso o mar está carreando a areia, está abaixando o nível da areia. E aí começam a aparecer algumas coisas que estavam muitos anos aí enterrado, que não se tinha registro, aí agora está começando a florar. Um estudo vai indicar se será necessário retirar o material. O principal é você isolar contra que os banhistas não se machuquem, as pessoas que transitam pela praia estejam em segurança. E aí definir o que vai ser feito, porque a gente não sabe nem a profundidade que ele está, se ele já está próximo do nível da areia, ou se ele tem mais um, dois metros para baixo, a gente não tem esse histórico. Então é importante primeiro a gente pesquisar para depois a gente tomar uma decisão. Obrigado. Obrigado.